Você que quer um vestido maravilhoso pra você arrasar naquela festa, formatura, é só vir aqui pra Moda Bela Tecidos Finos no Taquaral. Uma grande variedade, você escolhe o tecido com o auxílio das meninas, depois a Valéria estilista da loja, desenha um modelo exclusivo pra você, adequado ao seu corpo. Olha o xantum com elastano, que lindo! Várias opções de cores, só R$ 19,90 ao metro. Um tecido bem delicado também é a renda. Várias opções de cores, com fio metalizado, você pode inclusive fazer uma composição com setim que fica maravilhoso. Rendas, várias cores, só R$ 129,90 ao metro. Vale a pena você fazer uma visita, aquele atendimento todo especial, pagamento facilitado, aqui na Paula Bueno, 550 no Taquaral, em Campinas. Moda Bela Tecidos Finos.